Pré-sostato antigo do compressor Primax, aquele bem antigão mesmo, com a caixa de metal. Opa, beleza? Aqui é o Lisandro, da Sacolaria, e hoje eu vou resolver o problema do meu pré-sostato do compressor Primax. É um compressor antigo e a gente não acha o reparo dele, pelo menos aqui no meu comércio, aqui na região, eu não consegui encontrar. Depois eu vou fazer uma busca mais aprofundada nisso daí, para ver se eu consigo encontrar esse reparo e estar fazendo a substituição aqui no meu pré-sostato. Por enquanto, nós vamos utilizar essa borracha aqui, que é uma borracha utilizada no lençol de vácuo da prensa de gravação das matrizes. Ela é uma borracha bastante flexível, que em função da ação ali da bomba de vácuo, que retira todo o ar do sistema, essa borracha ela se molda em cima de toda a tela ali da matriz de serigrafia, enquanto eu estou gravando. Isso é para eu não precisar pôr peso lá, né? Todo mundo que sabe como que grava a matriz de serigrafia, sabe que tem que pôr um peso lá em cima da tela. E aqui, como eu tenho a prensa a vácuo, eu não preciso pôr esse peso. Então tá. O meu compressor Primax, ele utiliza esse pré-sostato aqui, ó. Primax, ele utiliza esse pré-sostato aqui, ó. Bem antigão. Ele nem tem todas as funções, porque aqui era para ter uma válvulazinha aqui e quando ela desarma o automático aqui, é para ela retirar o restinho de ar que sobra lá na válvula de retenção, que é para não pesar o cabeçote do cilindro quando o compressor partir de novo. Só que aqui tá tudo beleza. Lá tá funcionando bem sem esse negócio. Ela não pesa o compressor. Certamente é porque não está voltando ar na válvula de retenção. Então a válvula de retenção que tá lá, ela tá até isolada. A parte da mangueirinha aqui vinha para cá. Eu pretendo arrumar isso, deixar tudo originalzinho, funcionando tudo legalzinho. Isso aqui eu já desmontei, já fiz uma limpeza. Tá tudo belezinha. Então agora nós vamos desmontar esse pré-sostato para a gente fazer a substituição do reparo, que é a borrachinha que fica aqui, ó, nessa peça aqui. Então eu vou desmontar tudo aqui e se você tiver um pré-sostato desse aí no seu compressor antigo e de repente quer resolver esse mesmo problema que eu tô resolvendo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo onde comprar essa borracha aqui. Enquanto você não acha o reparo, você poderá utilizar a mesma borracha que eu uso. Vai olhando aí, que eu vou desmontar tudo aqui e nós vamos trocar essa borracha. Então nós vamos começar removendo todos esses parafusos Philips que eu pretendo trocar por parafusos Allen. Tem vários parafusos Philips aqui, eu vou trocar por Allen porque esse parafusos Philips aqui espana tudo, vira um negócio mais cabuloso. Então pessoal, essa borracha eu não consigo até agora, por exemplo, eu não consegui encontrar ela para comprar de jeito nenhum. Então quem não tem cão, caça com gato. E tem uma borracha aqui que sobrou de quando eu troquei o lençol de vácuo da minha máquina. Inclusive a borracha, toda borracha ela tem uma vida útil. Essa borracha minha, inclusive a do lençol de vácuo da minha máquina lá, ela já tem acho que mais de 5 anos. Ela começou a dar uns furos, então eu vou ter que logo logo substituir também toda a borracha do lençol de vácuo da minha máquina. E por essa borracha já se encontrar bastante, assim, com o tempo de vida útil dela chegando ao finalzinho ali no limite, ela está furando muito rápido. Essa aqui, rapidinho, ela está furando. Inclusive lá também já tem alguns furos, né? Então eu acho que eu vou comprar uma borracha dessa aqui nova, porque pelo menos enquanto eu não acho o reparo original para comprar, eu vou utilizando ali essa borracha que eu já tenho o costume de usar. Esse aqui não saiu tudo. Agora saiu. Aqui é assim, ó. Tem essa tampa Que eu deveria dar uma lixada e fazer uma limpeza, mas eu ainda não vou fazer dessa vez. Aí aqui vai a borracha, ó. Aqui eu já tinha colocado duas, ó. Que é uma para servir tipo de arruela e essa aqui para servir aqui, aonde ela furou. Bem aqui no canto, ó. Então agora eu vou colocar, vou pegar essa aqui que furou. Vou tirar. Eu já tenho uma outra aqui recordada, ó. Eu só vou fazer uns furinhos aqui nessas marcações aqui para poder montar ela aqui de novo, ó. E vou montar tudo beleza. Vai ficar tudo em condições de uso novamente. E aí eu vou montar lá no compressor e continuar a minha operação normal. Como se nada tivesse acontecido. Beleza? Então eu vou dar uma pausinha no vídeo só para eu ir ali fazer os furos aqui nessa parte. Pessoal, então eu já fiz a furação aqui. Já montei. Eu achei bem difícil de encaixar esse negócio aqui e montar na frente da câmera. Então por isso que eu já montei, já coloquei aqui. Eu não vou filmar a montagem dela finalizando. Então agora eu só vou montar lá no compressor e vou voltar minhas operações. Então para você que tem esse mesmo problema com esse tipo de pré-sostato antigo aí se você quiser comprar essa borrachinha igual essa aqui, ó. Eu vou deixar o link da loja aí na descrição do vídeo. Esse é o compressor reserva que eu estava utilizando aqui para rodar a minha máquina, né? Então ela é uma máquina 8 KGF lá. Então para rodar ela esse compressorzinho aqui para começar os trabalhos quebrou meu galho durante um bom tempo. Ok? Mas a capacidade dele não é lá essas coisas. Então a gente consegue trabalhar para não ficar parado. Mas aí agora eu montei o pré-sostato lá de novo no compressor maior e eu vou montar o grandão de novo. Ele fica aqui no quartinho da bagunça. Então tudo que for bagunça fica nesse quartinho aqui. As tintas o negócio mais bagunçado fica aqui. E aí, ó. o que que eu fiz aqui nesse compressor? Como a minha máquina quando eu estou trabalhando no ritmo normal ela consome bastante ar. Então o compressor acaba que trabalha meio direto. Olha só. Primax bem pré-histórico mesmo esse danado. Ele está até precisando da manutenção já porque eu comprei ele usado paguei mil conto nesse negócio. Mas aqui, ó. Como ele funciona atacado aqui quando eu estou trabalhando no meu ritmo normal então eu fiz aqui, ó. Coloquei até liguei invertido isso aqui. Isso aqui é a linha, né? Onde vem a rede a energia. Era para eu ter ligado ele embaixo. E o motor os dois motores que é o motor do ventilador e o motor que roda o compressor era para ter ligado em cima. Eu liguei assim funcionou desde o primeiro dia e está até hoje. E vai ficar mais uns dias. Então é o seguinte ó quando eu colocar aqui que o compressor acionar aciona o ventilador junto para resfriar esse cabeçote porque senão ele esquenta e o bicho chega até feder queimado. Olha só vai fazer barulho porque eu vou ligar tudo aqui agora vai vendo aí, ó. Ligou o compressor liga o ventilador. E aí como o compressor tem o automático aqui no termostato no pré-sostato termostato pré-sostato a gente vive trocando esses nomes. Então quando ele esvaziar o ar ele está calibrado para trabalhar em 100 PSI quando ele der 100 PSI ele desarma, né? E aí à medida que eu for gastando que ele der 75 ele arma e aí liga tudo. Como eu falei eu liguei o danado do ventilador ali no automático para poder resfriar e eu não ter problema de aquecimento desnecessário aqui no meu como é que chama aqui esse negócio cabeçote. Então é o seguinte ó vou deixar ele encher agora para a gente ver se o reparo que eu coloquei ali vai fazer a sua função belezinha que é não deixar vazar o ar ali no pé do pré-sostato. Bora deixar o bicho encher. Aqui é a máquina para funcionar em modo de demonstração para consumir um pouco de ar lá para a gente poder só exemplificar aqui como que é com aquele compressor ali que tem um reservatório maior ela já pintou lá 15 impressões sem acionar o compressor grande com esse bichinho pequeno aqui ela imprima umas duas ou três e já aciona o compressor ó então aqui ela já imprimiu ela está trabalhando bem lento é só no modo de demonstração mesmo só para a gente mostrar aqui que quando ela consumir o volume de ar ela vai acionar o compressor tá quase chegando no set acionou agora eu vou lá então a máquina consumiu o ar a diferença que corresponde entre 75 pcs e 100 pcs tem que calcular depois quantos metros públicos de ar que corresponde a essa diferença eu gosto de saber então tudo beleza funcionou perfeitamente como sempre porque eu já fiz essa substituição outras vezes e agora eu vou aguardar a gente aqui para a gente conferir o tempo e aí galera beleza então ficou perfeito já montei ali a carenagem da tampinha do pré-sostato meu compressor primax então novamente na ativa com a manha do brasileiro ventilador para resfriar o cabeçote para a gente trabalhar sem medo de fritar o danado então por enquanto era só isso que eu queria compartilhar com vocês e espero ter ajudado